Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog, não poderia deixar passar esta oportunidade de falar sobre esta união entre a Playstation e a Bungie, muitos olham para esta aquisição que não é aquisição como resposta à Microsoft e à Activision, mas há aqui um fator muito diferenciador, não existe qualquer negócio, não existe valores envolvidos, existe sim um compromisso de parceria entre a Playstation e a Bungie, e eu quando vi, a primeira coisa que uma pessoa pensa, logo na imagem, na Playstation e Bungie juntas, obviamente no rescaldo do que aconteceu com a Microsoft e a Activision, é que havia então a aquisição e que a Playstation tinha feito o seu movimento em resposta à Microsoft, e eu acredito que isso até possa acontecer, que a Sony venha adquirir mais estúdios, mas penso eu que seja muito mais comedida, digamos assim, muito cirurgicamente, os estúdios que têm vindo a comprar, que têm já estreitas ligações com a Playstation. Não quer dizer que a Bungie no futuro não venha a ser comprada, isto é uma parceria, digamos assim, e conhecendo a Bungie como eu conheço, e quem acompanha a Bungie, sei lá, nos últimos 30 anos, que é mais ou menos a idade do estúdio, a Bungie já passou por muito, já passou por várias parcerias, ou melhor, já foi adquirida pela Microsoft, foi se calhar dos primeiros estúdios, ou dos poucos estúdios, a ganhar a sua independência novamente, pois tinha sido adquirida, mantendo-se a empresa, mantendo-se o, neste caso o IP, o Destiny foi depois da Microsoft, teve que largar o Halo, mas também foi esse um motivo que a Bungie quis se desligar da Microsoft, foi quando o estúdio chegou ao ponto de dizer, pá, já não queremos fazer mais Halos, e queremos fazer coisas frescas em Microsoft, não, é Bungie, vocês fazem Halos, e para saírem um dos moedas-trocas para o estúdio se tornarem pendente na altura, se bem se lembram, foi a criação de mais dois títulos, depois de ser feito o acordo então de separação, a Halo tinha que devolver dois títulos à Microsoft Halo, que foi o ODSC e o Reach, se bem se lembram. Depois disso, a Bungie fez uma parceria estratégica com a Activision, então para a criação de Destiny, a Bungie não ia cometer o mesmo erro, não ia ser adquirida pela Activision, fez uma ligação muito semeante com aquela que está a fazer agora com a Playstation, basicamente a Activision financiou, digamos assim, a Bungie para criar o Destiny, obviamente que a reputação toda do estúdio, Destiny, como sabem, é um sucesso, sobretudo o segundo jogo, mas o sucesso para a Activision era relativo, não foi alcançado os objetivos que eles quiseram, e então aquilo que seria uma parceria longa, de 10 anos, foi desfeita. Muito tempo antes, a Bungie renegociou, digamos que a Activision tornou-se outra vez independente há pouco tempo, há dois anos, mais ou menos, em 2019, penso eu, passando então a publicar o Destiny 2, mantendo o IP consigo e as expansões e as novas estratégias. Hoje foi anunciado então pela Playstation, no próprio blog da Playstation, que o estúdio vai se juntar então à família Playstation, não como um first party, pelo contrário, eles já disseram que vão continuar multiplataformas, significa que não têm qualquer interesse de criar exclusivos para a Playstation, mas sim criar obviamente sinergias entre os dois estúdios, eles vão continuar a ser independentes, a Bungie vai continuar a ter toda a liberdade criativa para criar os seus futuros IPs, continuar a desenvolver o Destiny, obviamente que temos aqui uma máquina aliada da Playstation, eu acho que este é um acordo muito semelhante à da Activision, não sei se houve valores sequer envolvidos para garantir então essa parceria, mas uma coisa que foi assegurada é que a Bungie passa a ser então supervisionada, digamos assim, pela Playstation, mas também financiada futuros projetos, eu acho que isto é importante para a Bungie, os projetos da Bungie são bastante ambiciosos e eles obviamente com uma parceria mais se calhar distribuição, apesar da Bungie dizer que continua a ser e a distribuir os seus próprios títulos, continua a ser um publisher e portanto eles dizem que fazia sentido obviamente que a Bungie abraçasse a organização da Playstation Studios e portanto criar aqui sinergias de colaboração entre os dois estúdios e então foi uma escolha ponderada da própria direcção da Bungie e penso que seja, na minha opinião é uma parceria bastante positiva, a gente sabe que os estúdios que trabalham mais ou menos em exclusivos, portanto os jogos que são lançados exclusivamente para as consolas Playstation acabam por beneficiar de toda a máquina, obviamente, da Sony, da Playstation. Vimos recentemente, por exemplo, o Kojima a editar, a receber o financiamento, apesar de ser independente, a receber então o financiamento da Sony, uma exclusividade temporária, digamos assim, é o que pode acontecer com a Bungie, imaginem que o próximo jogo será exclusivo durante um período de tempo para as consolas da Playstation e depois será então o lançamento de multiplataformas, pode ser PC, como pode ser também Xbox, não sabemos o que é que eles querem dizer com multiplataformas, às vezes há aqui esta rasteira que é consolas exclusivo Playstation e depois então multiplataformas refere-se a PC e eventualmente mobile, portanto não concorrência direta, mas pronto, muita coisa obviamente que está para ser esclarecido, quais é que são os planos efetivos, mas pareceu-me ser então uma resposta rápida, o estúdio obviamente vai, eles vão falar diretamente com o Herman Hearth, que é o big boss de tudo o que é estúdios da Playstation, todo o portfólio de estúdios da Playstation responde ao ex-líder da guerrilha e portanto a própria Playstation, o próprio Herman diz que eram fãs, sempre foram fãs dos jogos da Bungie e portanto há aqui uma oportunidade de criarem sinergias juntos. Não há muito mais a dizer, não há muito mais a inventar, eu nunca iria acreditar que a Bungie pudesse ser comprada, falou-se muito que a Microsoft poderia comprar a Bungie, o que eu acho que isso nunca iria acontecer dado o passado de Liga Santa as duas empresas, não quero dizer que elas que a Bungie e a Microsoft tenham saída mal, foi tudo bem obviamente, como eu disse foi uma das poucas situações da indústria, lembro-me da E.O. Interactive também ter se tornado independente da Heidos e da Square Enix e ficado com o seu IP Hitman, mas há poucos estúdios a conseguirem depois de serem comprados e absorvidos os seus IPs pelas grandes editoras, tornarem-se novamente independentes, com os seus IPs e a funcionarem corretamente. Não me lembro recentemente, posso estar enganado, obviamente, mais algum estúdio tirando a E.O. e a Bungie nesta situação concreta. Mas portanto, eu acho que os jogadores têm a ganhar, obviamente, a partir do momento em que a Bungie continua com toda a liberdade criativa, continua a decidir o que é que vai fazer, ou pelo menos, teoricamente, num acordo, onde é que vai colocar os seus jogos, multiplataformas, mas com a ajuda da máquina da Sony, parece-me que a Bungie fez a situação correta, portanto, a sua decisão foi correta. Digam nos comentários o que é que vocês acharam deste negócio, eu fui apanhado completamente também de surpresa, caiu-me aqui a notícia do blog, mesmo há pouco, e obviamente não resisti em vir gravar já à quente, obviamente, se calhar vamos saber mais novidades e mais, qual é que são os planos menos concretos entre esta parceria, estaremos aqui para acompanhar. Obrigado por assistirem, digam nos comentários o que é que vocês acharam, deixem um like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo. Um grande abraço! Abertura 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 Abertura